Opa! Dicas do Rudimar! Falaremos hoje sobre a fiação de broca, vamos amolar a broca para que a gente possa aproveitar ela até o final da broca. Porque tem brocas que a gente começou a trabalhar, desloxida, fez o furo e bateu no concreto, bateu no aparelho de tijolo, cimento, estragou o fio da broca. Então, hoje é mais um dia de... dica diferente, dica do dia a dia. Porque você tem hoje 30 anos de experiência para você dispor. Eu estou dispondo meus 30 anos de experiência para você. Como é que eu aprendi a fiar a broca? A dor ensina a gemer. A gente pega, compra uma broca, compra outra. Daqui a por diante nós temos 10, 20 brocas aqui na... E aí uma vez eu cheguei no marceneiro e disse, ó, cara, tu tem uma broca curtinha, o que houve? Quebrou a broca? Quebrou a broca. Ela quebrou e aí eu aproveitei para fazer o fio. Como assim? Como é que tu fez fio e não botou fora a broca? Passa, eu fiquei com aquele negócio enculcando a cabeça. Como é que ele fez isso? E aí foi, virou e mexeu e me explicou. Mas custou, ó, me explicar. Aí essa daqui é uma broca também, que eu uso até hoje, ó. Não consigo usar ela para algumas coisas, mas ela é específica para fazer um buraco mais curto. Um buraco onde eu não tenho alcance com a broca e a furadeira. Ela me dá esse ângulo porque, ó, olha aqui, ó. Se eu colocar ela numa furadeira normal, numa furadeira, esse espaço aqui é um espaço pequenininho para mim usar. Do que um espaço grande, chegar até lá adiante. E a outra vantagem dessa broca curta é que eu não tenho aquele ângulo de ataque diferente, ó. Qualquer um milímetro que eu mexo aqui, dá três, quatro milímetros na ponta dela, ou mais até. Então, com essa buraca mais curta, se eu mexer um milímetro aqui, ela mexe no máximo um milímetro lá na ponta. Então não sai fora o furo, sai certinho. E essa ideia de colocar para você ensinar a fazer o fio da broca. E aí, com o tempo, a gente vai identificando que dá para fazer um fio diferente, ó. Aqui, ó. Esse aqui, esse aqui é um tipo de fio, ó. Esse aqui come muito mais rápido a madeira. Porque eu só tenho, só espero assim para o corte de madeira. Só esse toquinho, que aqui já entope, já não vai mais. E como esse aqui já é um, já é um, uma broca mais longa, eu faço um pouquinho diferente essa... Dá para enxergar bem esse tipo de fio aqui, mais longe um pouquinho. Assim, essa câmera não está tão legal. Mas, dá para enxergar legal. Aí eu vou mostrar para você como é que a gente faz isso no esmeril. E é bem simples de fazer esse trabalho. E tu tens um aproveitamento de broca muito mais tempo e com qualidade. E essa é a vantagem maior. Qualidade no trabalho da broca. Achei aquele blá blá blá, né? Vamos lá, fazer os afiação. Que daí a gente vai aprender um pouquinho mais. Eu guardo minhas brocas todas em estojo. Deixa eu apertar aqui. Olha aqui, ó. Tem esse estojo aqui. E eu uso as brocas do dia a dia. As que eu mais uso. Estão aqui dentro. Aí eu tenho broca 8. Sempre eu tenho duas. Duas, ou três. E até quatro. Porque essa daqui também funciona com broca 8. Por que eu tenho tantas brocas 8 para trabalhar? Porque eu faço o furo... Antes de fazer o furo da... Do L de metal na parede. Vou fazer o furo com a broca de vidia. Eu faço o furo com a broca de madeira. Para rasgar o fundo do armário. Porque senão a outra fica patinando. Ela trabalha muito. Ela faz muito barulho. Ela estraga. Às vezes ela estraga o fundo. Descola. Tira o parafuso. Está segurando o fundo no móvel. E essa aqui não. Ela corta. Faz o buraco. E a outra entra já dentro da parede. A vidia tem esse... Ela não é feita para cortar madeira. Ela é feita para cortar o concreto. Uma coisa mais dura. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem uma broca chata. Que eu ensinei a fiar ontem. Fiz esse trabalho aqui. E aí eu tenho um prolongador. Mas isso não é o nosso foco hoje. Hoje o nosso foco é a fiação. Vamos lá para fiar. Vamos lá. Que eu quero mostrar para vocês como é fácil para fiar essas brocas. Então vamos botar aqui assim de novo no local. Pois é. Fui lá. E o sol pegando certinho em cima do... Do... O nosso meio não consegui. Aí eu pudei para cá. Desmontei lá. Mondei aqui. A minha banca aqui. Vou trabalhar aqui para ficar mais fácil de mostrar para você. Como é que eu faço essa... Essa afiação. Então esse... Essa molar. Essa afiar mais perto assim. E vamos lá. Ah, um outro detalhe que eu comentei. Que eu não comentei com você é o seguinte. Vou dar um pouco aqui. Eu consigo afiar... Até broca de vídeo. Eu amolo broca de vídeo também. Só deixar aqui. Já foi amolado para afiar essas brocas. Vou fazer de novo. Vamos lá. A broca de vídeo o que eu faço? Eu aproveito esse mesmo detalhe que ela tem de caída aqui. Ela tem uma queda. Que ela ataca aqui. Ela corta. Pegar essa broca grandona que é mais fácil de explicar. Conseguir enxergar melhor. Essa parte dela ataca. Eu corto ela daqui para baixo. Faço um... Isso aqui, ó. Vou deixar de chegar mais perto aqui. Para poder ver exatamente o que eu estou fazendo aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu detalhe. E eu faço, deixo ela aqui assim até... Até a faísca saltar por cima. Quando a faísca saltar para cima dela... Significa que já aparelhou todinha ela. Toda penteada aqui. Uma broca de vídeo ela é bem mais dura. Para sair a faísca. Olha a faísca. Está bem fininha, ó. Quando a faísca sair aqui para cima... A gente está fazendo agora. Está bom. Está feito o ano certo do ataque dela. Aí o outro lado é a mesma coisa. Tá, mas isso é a broca de vídeo, tá? A broca de vídeo é comum. Vamos fazer agora a broca... De aço rápido. Como é que eu faço a broca dessa? Essa daqui foi feita só um penteado, né? Azão. Como é que é um penteado? É isso aqui assim, ó. Acerta um ângulo aqui que ela... Que ela encoste a ponta lá. E a ponta de cá. Encosta os milímetros. E aí tu vai até sair a faísca por cima. E está saindo bem pouquinho a faísca por cima. Porque ela é aço rápida, né? E aí tu dá uma metida dela assim, ó. Para que gaste um pouquinho a parte traseira da broca. Para que funcione certinho o ângulo de ataque dela. Pronto. E que ela fica bem próxima ao original. Fica bem próxima ao pio original dela. Nesse sentido aqui. Só que o que acontece normalmente? A gente nunca acerta certinho o meio da broca. A gente normalmente não acerta certinho o meio. E ela fica assim, ó. Deitada, assim, ó. Então o que acontece? Às vezes ela dá uma riscada para o lado. Para ser feito trabalho em ferro, não é legal esse tipo de corte. Porque ela não vai dar certo em troço. Tem que ter um ângulo mais e mais ataque certo aqui. Aí na mão não é tão fácil de fazer. Mas aí vamos ver o outro sistema que eu mais uso aqui. Que é o sistema de canto. O sistema que faz isso aqui, ó. Faz quase três pontas na afiação. Faz praticamente três pontas na afiação, ó. Como é que eu faço esse sistema? Eu calço a broca aqui. E... Deixa o sol de mim trabalhar. Virou. E ela já fez o ângulo de ataque da broca de uma vez só. Uma vez só ela já fez o ângulo de ataque dela. E fez as três pontas. Aí fica fácil de tu... Começar a acertar a ponta dela, o meio dela aqui assim. E fácil saber quando é que tá o ângulo... Quando é que ela tá afiada. Porque as agulhas já começam a sair, a saltar por cima. Ó, foi bem mais rápido de fazer do que eu fiz anteriormente. Ó. Vou ver uma outra mais... Mais freitinha aqui, ó. Ó, essa daqui, ó. Essa daqui já é uma broca que tá original de fábrica, só que ela tá sem fio. Não tá cortando nada mais. Vamos ver como é que faz pra ela cortar aqui. Mesmo sistema, ó. Posto aqui na base do... E uso a base como uma alavanca, ó. Quanto mais novo for o menino... Mais ângulo de ataque ele tem. Porque ele não vai tá gasto essa... Essa verada dele aqui assim. Vai tá mais esquina viva. E funciona muito bem, né? É melhor ainda. Principalmente pra... Pra broca menor. Aí tá feito... Tá feito aqui a ponta. Três pontas. Um ângulo de ataque muito bom. Um pouquinho a coisa menor pra um lado aqui. Botar um esquadro pra enxergar que tá um pouquinho a coisa menor. Mas isso vai mais do olho da gente, tá? Se você não melhorar essa imagem aqui. Agora sim. Vai ver. Olha, ó. E fica perfeito. Ó. Sem estresse nenhum. Fica um corte bom. Ela funciona muito bem, né? Ah, Routmar. Mas tem que ter mão firme. Sim, tem que ter mão firme, sim. Mas se você trabalha com madeira, você tem mão firme. Só chove. Só se eu te mostrar essa aqui. Mas tá. É o mesmo sistema. Tá? Vou dar uma olhada em mais uma aqui pra... Nossa. Ó. Esse daqui também tá com... Foi feito... Foi feito fio normal. Não só penteado que eu chamo. Dá mais trabalho pra pentear. Depois que você descobre isso aqui, o sistema de botar os três bicos aqui, é uma barbada. Encostou aqui. Encostou aqui, chega no canto do miril, da pedra. Fez um lado. Fez um outro. Já fica no ângulo certo. No ângulo de ataque certo, já tá prontinho. E se não deu certo a primeira vez, não se preocupe. Você pode afiar mais vezes. Olha quanto... Quantas micras só. Foi usada a broca. Quase nada. A broca não mexeu praticamente nada não no comprimento dela. E tá pronto o serviço. Feito. Fica a dica aí. Como eu falei. Então, vamos desligar aqui. É bom sempre ter uma canequinha de água pra molhar. Isso fica quente. Desse próprio dedéu não consegue segurar aqui. Porque começa a queimar os dedos. Mas esse sistema é muito mais rápido. Não precisa nem resfriar muito a broca. Como eu falei antes, então. Fica a dica. E se você gostou desse trabalho. Gostou dessa dica. Deixa o joinha. Compartilha com um amigo. E se inscreve no canal. Ativa o sininho. O like você vai receber de antemão todas as filmagens aí. Um abraço.